Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo para projetar lançamento da HBO Max E dessa vez, eu vou falar sobre a possibilidade da série The White Lotus ganhar uma segunda temporada E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso, eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia Para quem já assistiu e curtiu a série, pois a segunda temporada de The White Lotus está confirmadíssima E essa renovação que foi anunciada antes mesmo do fim da primeira temporada da série Surpreendeu muita gente, pois ela foi anunciada para ser uma minissérie Mas eu vou confessar aqui para você que essa renovação não me surpreendeu em nada Até porque, geralmente as minisséries da HBO, que fazem muito sucesso, viram séries e ganham mais temporadas E The White Lotus foi um verdadeiro sucesso na plataforma da HBO Max lá nos Estados Unidos Então essa renovação era apenas uma questão de tempo E uma informação muito importante sobre essa nova temporada da série de comédia sarcástica É que ela se passará em outro resort e terá novos personagens Ou seja, a série original da HBO se tornou uma série antológica e contará histórias diferentes a cada temporada E com essa confirmação que The White Lotus terá uma segunda temporada Eu acredito que o novo ano da série chegará aqui no Brasil entre junho e setembro do ano que vem E você, já assistiu a primeira temporada de The White Lotus? Gostou do que viu? E não houveram de assistir a segunda temporada? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama séries Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais Que é o Robinho e que é o Alves TV Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui!